Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje vamos mostrar a estreia de Ronaldinho Gaúcho como profissional. Eu sou Rodrigo Silva e esse aqui é o RS Tudo Sobre Futebol. No dia 4 de março de 1998, no Estádio Olímpico em Porto Alegre, Grêmio e Vasco se enfrentavam no primeiro jogo da fase de grupos a Libertadores. Esse dia marcou a estreia do garoto Ronaldinho Gaúcho de apenas 17 anos como profissional. O que impressionou a todos é que mesmo esse jogo sendo um jogo muito importante, a estreia do Grêmio na Libertadores contra um adversário muito difícil, o Vasco tinha um grande time naquela época e mesmo assim Ronaldinho Gaúcho de apenas 17 anos foi escalado logo como titular. Mesmo sendo sua estreia no time principal, Ronaldinho Gaúcho já era um jogo muito difícil, o homem das bolas paradas do Grêmio. Ao final do primeiro tempo, o jogo permanecia 0x0, Ronaldinho teve uma boa atuação. Música 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 No segundo tempo, Ronaldinho Gaúcho cobrou o escanteio com maestria, E aí Guilherme de cabeça e Guilherme de cabeça abriu o placar para o Grêmio. Olha o toque de cabeça! Gol do Grêmio Guilherme! Música 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 Ao final do jogo, o Grêmio venceu o Vasco por 1 a 0. O Ronaldinho Gaúcho deu assistência para o gol de Guilherme e teve uma grande atuação. O Gaúcho foi eleito o melhor jogador em campo. E aí pessoal, vocês curtiram esse vídeo? Se curtiram, não se esquece de deixar aquele like. Se inscreve no canal se não for inscrito. Compartilhe aí com seus amigos. E até o próximo vídeo!